Graça e paz, meus amados. Hoje eu estou aqui para cantar um louvor, um louvor do Fernandinho. Talvez vocês não conheçam, mas se vocês conhecerem, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque os louvores do Fernandinho são de tocar o coração, de engrandecer o nome do Senhor Jesus, de trazer paz para a nossa vida, né? Porque o que nós mais precisamos nesse momento é ter paz, é ter o Senhor na nossa vida, no nosso coração. Então, gente, eu conheço muitos louvores do Fernandinho e eu vou cantar um para vocês, tá? Se gostarem, podem pedir aí que eu canto outro, tá bom? Brincadeira, gente, olha aí que eu não sou cantora, mas eu gosto, eu gosto muito de louvar o Senhor. Eu estou aqui no meu quarto, diante do céu, tá? Eu estou aqui na minha janela, olhando para o céu, e eu vou louvar o Senhor aqui, diante desse céu, desse mundo maravilhoso que o Senhor nos deixou. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações, eu vejo um povo tão distante, Tão sozinho, buscando salvação, eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação, Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações, eu serei pai de multidões, Tocarei em muitas gerações. Aleluia, o Senhor é o Pai de multidões e Ele vai tocar muito nas nossas gerações, amém?